Um homem que ficou preso por mais tempo do que deveria não conseguiu aumentar o valor da indenização por danos morais no Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ concluiu que não é possível reavaliar o valor da indenização por danos morais a um homem que ficou preso 4 anos além do tempo determinado na sentença. O caso aconteceu em Sergipe. O Estado foi condenado a indenizar em R$ 50 mil o homem esquecido no presídio e o Tribunal de Justiça do Estado diminuiu o valor da indenização para R$ 40 mil. Contra essa decisão, o homem entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que o valor foi muito baixo em relação ao sofrimento causado e aos anos perdidos pela prisão indevida e pediu que a indenização fosse aumentada para R$ 500 mil. O relator do caso, ministro Herman Benjamin, explicou que não há possibilidade de reavaliar a indenização por causa de uma súmula do tribunal que impede a revisão de fatos e provas. Além disso, o ministro afirmou que a revisão de indenizações pelo STJ só é possível quando o valor é insignificante, o que, segundo ele, não foi o caso.